Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Pouco a pouco nós vamos colher vários dos ensinamentos oferecidos pelo Papa Francisco que ajuda a igreja a viver uma estação magnífica de evangelização, testemunho Descoberta contínua da novidade do evangelho Há poucos dias o Papa fez com que exemplares dos santos evangelhos fossem distribuídos na praça de São Pedro no final do Ângelos, no último domingo É esta presença forte, maciça da palavra de Deus que quer chegar às pessoas e às estruturas humanas É assim que nós desejamos que a palavra de Jesus chegue a todas as pessoas E eu colho a oportunidade para convidar a que a palavra de Deus seja lida, rezada, acolhida, valorizada, amada Proclamada em todos os recantos de nossa igreja Que nas famílias se leia, se acolha, se reze com a palavra de Deus É o tempo da Bíblia, é o tempo da palavra de Deus Que aliás é proclamada incansavelmente pela igreja católica Em todas as suas celebrações, tanto da Eucaristia quanto dos sacramentos Assim como em todas as suas atividades evangelizadoras É a força da palavra de Deus que precisa chegar ao coração das pessoas É que nós estamos num tempo de missão Missão significa recuperar continuamente o mandato de Jesus Que recomendou aos seus discípulos irem até os confins da terra Gosto de dizer que às vezes os confins da terra estão ao nosso lado Na casa ou no apartamento, ao nosso lado ou quem sabe de fronte a nossa casa Os confins da terra podem estar muito próximos Porque as pessoas podem ser vizinhas do ponto de vista da sua proximidade Mas podem estar muito distantes, distantes da fé, distantes da comunhão com Deus Que nosso Senhor nos abra o coração para este Espírito missionário Por falar em Espírito missionário O Papa Francisco, na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium Traz algumas recomendações Porque você sabe que nós temos o ideal evangélico O sonho de viver o Evangelho Ao mesmo tempo, sabemos das muitas limitações humanas E por isso, recomenda ao Papa Que a Igreja precisa crescer na sua interpretação da palavra revelada E na compreensão da verdade Muitas pessoas sonham com uma doutrina Como se fosse o único bloco de pedra Defendida sem nuances por todas as pessoas E por isso, falar que a gente tem que interpretar cada vez melhor a palavra de Deus Pode parecer uma dispersão Mas a realidade é de tal variedade Que nós podemos sim descobrir a riqueza do Evangelho Uma riqueza inesgotável Quanto mais passa o tempo, mais nós descobrimos esta riqueza Mais nos aproximamos da profundidade do Evangelho Daí, a primeira exigência é que nós descobramos o jeito de transmitir às pessoas de hoje A mensagem evangélica O seu significado imutável Não muda o Evangelho Mudam as situações em que as pessoas encontram A sua vida e nas quais elas se encontram com Jesus Cristo Ao se encontrarem com Ele Essas pessoas vão também fazer um processo de transformação De mudança do seu coração Temos que ir ao encontro dessas pessoas A nossa fé tem sempre um aspecto de cruz De certa obscuridade que não tira a firmeza A adesão, a resposta que devemos dar Há coisas que as pessoas compreendem e apreciam Depois de terem aderido a nosso Senhor Jesus Cristo E esta adesão, diz o Papa, é irmã do amor Não se trata só da clareza aqui das ideias Mas se trata do relacionamento com o amor E aí as pessoas começam a enxergar E pareciam antes até cegas Para entender algumas exigências do Evangelho Algumas exigências precisam ser compreendidas A partir da atitude de quem evangeliza Que suscite a adesão do coração Precisa ter amor e precisa ter testemunho A igreja também pode descobrir Em sua tarefa evangelizadora Que existem costumes Que não estão diretamente ligados ao núcleo do Evangelho Alguns que estão muito arraigados na vida das pessoas E que hoje não são interpretados da mesma maneira E cuja mensagem não é compreendida da mesma forma Quando nós chegamos com a palavra do Evangelho Nós podemos até ter alguns ensinamentos Que são muito bonitos, muito importantes Da vida da igreja Mas que nem sempre são adequados para cada tempo Santo Tomás de Aquino lembrava que os preceitos dados por Cristo E pelos apóstolos ao povo de Deus São pouquíssimos E citando Santo Agostinho Santo Tomás de Aquino observava Que os preceitos adicionados posteriormente pela igreja Devem ser exigidos das pessoas com moderação Para não tornar pesada a vida dos cieis Nem transformar a nossa religião numa escravidão Quando a misericórdia de Deus quis sempre que fosse livre Essa advertência feita por um santo de tamanho porte Como Santo Tomás de Aquino Tem uma atualidade tremenda em cima ao Papa Deveria ser um dos critérios a considerar Quando se pensa numa reforma da igreja e da sua pregação Que permita chegar a todos O que é essencial? O que não pode passar? E aí a gente cria muitas vezes uma série de exigências Que não correspondem ao núcleo do Evangelho Então você, eu vou dizer alguma coisa Você cria certas obrigações Que não constam nem mesmo da legítima tradição da igreja Quando você vai dizer As pessoas só podem se aproximar do altar com determinada veste Vamos moderar as coisas nas nossas exigências Vamos verificar se muitas vezes Nós não criamos obrigações além daquilo que é essencial Colocar o que é essencial? É a conversão a Jesus Cristo E aí a gente começa a entender muita coisa E nós ficamos livres em relação às pessoas E elas depois se tornam até muito mais exigentes Quando nós somos capazes de compreendê-las No caminho em que essas pessoas se encontram Para começar uma aproximação de nosso Senhor Jesus Cristo É preciso acompanhar com misericórdia e com paciência As possíveis etapas de crescimento das pessoas Aos sacerdotes lembrava o Papa Ele falava que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura Mas o lugar da misericórdia do Senhor Que nos incentiva a praticar o bem que é possível Um pequeno passo no meio das grandes limitações humanas Pode ser mais agradável a Deus do que uma vida extremamente correta De quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades Chega a todos, diz o Papa Francisco A consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus Que opera misteriosamente em cada pessoa Para além dos seus defeitos e das suas eventuais quedas Que bom saber isso E tanto os sacerdotes como nós bispos, como confessores Experimentamos os passos que as pessoas dão pouco a pouco Vou dar um exemplo muito simples De repente você encontra uma pessoa que mente muito Eu tenho experimentado De sugerir a pessoa que comece a fazer atos de amor e de serviço ao próximo Atos de caridade Como é bonito perceber Que a caridade acaba cobrindo uma multidão de pecados E a pessoa entra nesse exercício de saída de si De atos de amor, de disponibilidade com as pessoas Em pouquíssimo tempo para de mentir E se eu simplesmente quase bato nas pessoas por causa da mentira Nem sempre conseguirei os frutos Aliás, quem consegue os frutos é o Espírito Santo agindo no coração das pessoas E não eu Mas para dizer como a gente precisa ter a certeza De que as pessoas vão pouco a pouco se transformando E se tornam realmente verdadeiros campeões e campeãs Na estrada da santidade O compromisso do evangelizador se move dentro das limitações humanas Procurar anunciar a verdade do evangelho Sem renunciar a nada dessa verdade Mas oferecer a luz Que se pode dar Quando a perfeição não é possível E aí a gente faz como São Paulo Eu me fiz fraco com os fracos Me fiz um com todos Para ganhar o maior número possível São atitudes muito bonitas Adequatas para o tempo em que nós vivemos Especialmente esse final de quaresma Quando tantas pessoas têm feito a experiência da misericórdia de Deus No sacramento da penitência Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta E continuaremos a conversa com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós tratamos das questões da nossa vida de fé Queremos aprender juntos Quando você manda as suas perguntas Nós buscamos juntos essas respostas Queremos aprender com a igreja para crescer cada vez mais Trago aqui uma pergunta de Raimundo Arruda, filho Refeição noturna do Senhor Jesus Com alusão ao evento da refeição noturna do Senhor Jesus Observei que nas igrejas evangélicas se comemora a ceia do Senhor Nas duas espécies Onde todos os participantes comem do pão Diz ele que representa o corpo e do vinho Que representa o sangue de Jesus Conforme a sua recomendação em Mateus 24 e Marcos 14 Onde Jesus diz Tomai e comei, tomai e bebei dele todos Pergunta a ele Por que a igreja católica Somente o celebrante comunga sobre as duas espécies E os demais comungantes Somente em uma Do pão Então Aqui ele acena Há várias possibilidades O por que que é isso Então no pão que agora é Cristo vivo Lá está o seu sangue Não sobrevive corpo sem sangue Sangue é a vida do corpo Ou para evitar derramamento acidentalmente Ou para evitar contágios Por questão de higiene Para facilitar a condução do viático Será que Jesus estava desapercebido Dessas possibilidades Quando ordenou o bebê e dele todos Por que o ministro da comunhão Não se faz acompanhar de outro Com recipiente com vinho Para que no momento da distribuição Essa hoste seja humectada Depois aqui ele apresenta Até uma forma de patena Com cálice no meio Que nós usamos muito aqui Na nossa arquidiocese Onde tem as hostes em torno E o cálice no meio E a pessoa recebe a comunhão Sob as duas espécies Senhor Raimundo Vamos colocar uma coisa Que é muito importante Primeiro A compreensão da Eucaristia Na igreja católica É diferente de outros grupos religiosos O pão não representa o pão Nem o vinho representa o sangue Quando nós comungamos Temos a certeza e a verdade A respeito do sacramento É que nós comungamos Corpo, sangue, alma e divindade De nosso Senhor Jesus Cristo O pão não representa Mas o pão se transforma No corpo do Senhor Pão e vinho, corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor acenou aqui A uma explicação que é muito razoável O Cristo que nós comungamos É o Cristo ressuscitado Sob a espécie do pão Sob a espécie do vinho É Jesus inteiro que nós comungamos Tem pessoas aqui Em nossa arquidiocese de Belém Que comungam só do cálice Porque tem aquele problema Que são cílicos Então essas pessoas Comungam apenas do cálice E comungam o Cristo inteiro Então tanto sobre uma espécie Como sobre a outra espécie Nós comungamos o Cristo inteiro Temos muitas comunidades paroquiais Por exemplo, na minha casa Na nossa capela Todas as pessoas que vão à missa diariamente Temos uma missa seis e meia De segunda a sexta-feira Todas as pessoas comungam Sob as duas espécies Se o Senhor vai a uma celebração Das comunidades neocatecumenais Todos os comungantes Comungam sobre as duas espécies Recebe o pão consagrado Depois o vinho consagrado Quando os cálices vão passando Quando eu comungo por intinção Porque o que faz valer a comunhão Não é se eu tenho um cálice cheio Ou se eu tenho a hóstia molhada No vinho consagrado Ao mesmo tempo Se eu comungo só sobre a espécie do pão Ou só sobre a espécie do vinho Eu comungo Jesus inteiro Então, a igreja tem várias práticas Daqui a poucos dias E a vigília pascal Existe até um documento da igreja Uma carta da congregação Para o culto divino De alguns anos atrás Que recomenda que na vigília pascal Todos os fiéis comunguem Sob as duas espécies Temos vários locais aqui Várias paróquias Várias igrejas Por exemplo, no domingo Dom Irineu Depois de ter assumido as suas funções À noite ele ainda foi fazer crismas Lá na paróquia do Bom Pastor Em Marituba Onde há o costume da comunhão Sob as duas espécies Em todas as missas E outras paróquias Também tem esse costume Então só para dizer Senhor Raimundo Arruda Vamos fazer o possível Quando é possível Fazer a comunhão Sobre as duas espécies Ou então Quando é sobre uma espécie E eu dizer que Eu só comunguei uma parte de Jesus Aí estaria errado Se eu posso Comungar sobre as duas espécies Excelente É prática da igreja também Nos matrimônios As pessoas comungam sobre duas espécies Nas crismas Se o Senhor for a uma celebração da crisma Na igreja católica O Senhor perceberá Que eu sempre dou a comunhão Sobre duas espécies Para todos os jovens ou adultos Que recebem o sacramento E os levam para comungar comigo Perto do altar É um gesto muito bonito De aproximação Dessas pessoas Do altar do Senhor E também do Bispo Que preside a celebração Portanto Esses esclarecimentos Ajudam Para a gente entender as coisas Dessa forma Então nós temos aqui Esse desenho Que o Senhor colocou Aí de uma patena Com o cálice no meio Temos em várias paróquias aqui Em nossa arquidiocese E muitas vezes a comunhão É dada dessa forma Como o Senhor Está explicando Eu falei da paróquia Bom Pastor Cada Cada ministro Vão sempre dois ministros E um Que vai segurando A patena Com a hóstia E vai fazendo A intinção No vinho consagrado E dá a comunhão Para a pessoa Dizendo o corpo e sangue De Cristo Se eu falo o corpo e sangue De Cristo Se eu falo o sangue de Cristo Se eu falo o corpo de Cristo Eu estou comungando Jesus Inteiro Portanto Esclareça-se Que a concepção Da Eucaristia Para outros grupos religiosos É totalmente diferente Fundamentalmente diferente Daquilo que nós Entendemos Pela comunhão Eucarística Que não Representa Mas é Corpo e sangue Alma e divindade Verdadeiros De nosso Senhor Jesus Cristo Perguntas Que nos foram enviadas Outras perguntas Mário Neves Do Tucunduba Um abraço Para vocês Um abraço A paróquia Santo Antônio Um abraço Padre César Qual é a diferença Entre uma igreja católica E uma igreja protestante Aqui nós precisamos Ter um respeito Muito grande Porque nosso Senhor Fundou uma só igreja Por circunstâncias históricas O que aconteceu Houve divisões Houve o cisma Do Oriente e do Ocidente Perto do Ano Mil Depois a reforma protestante No século XVI Com as suas várias facetas O que conduziu a isso Certamente falhas humanas Das pessoas Nós temos hoje Com irmãos De outras igrejas Chamem-se evangélicas Ou alguns Preferem-se chamar protestantes Nós temos muitas coisas Em comum Certamente Mais coisas em comum Do que muita gente pensa Por exemplo Quando a gente tem A realidade do batismo E a certeza De que nós precisamos Do batismo Para a nossa salvação O batismo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Como a igreja pensa Então quantas pessoas Que são de outros grupos Religiosos Mas que receberam Válidamente o batismo Tanto que Quando uma pessoa De uma outra igreja Vem para a igreja católica Nós verificamos Se o batismo Foi válido Se aquele grupo religioso Acredita que o batismo É essencial para a salvação E se foi batizado Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Então quando isso acontece Não se repete Não se reitera o batismo Porque há um só batismo Assim na São Paulo Na carta aos Efésios Não tem mais do que um batismo Se alguém se fizer Batizar Uma segunda vez Aquele segundo Não valeu nada Se eu tenho dúvidas Se uma pessoa Foi ou não batizada Como eu digo Na hora do batismo Se não és batizado Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E assim Temos muitas coisas Em comum Esses outros grupos Religiosos Não tem A comunhão Com a sé apostólica Com a sé de Pedro Eles tem a sua organização Própria O que acontece Que a partir Da reforma protestante Esses grupos Se multiplicaram Porque Faltando esse centro De unidade Centro de referência Que é o Papa Então as coisas Realmente fazem Com que muitos Se dividam E tenham grupos Diferentes Segundo interpretações De textos Da escritura Segundo Organizações próprias Que São criadas O que eu posso dizer É que a igreja católica Nela subsiste A sucessão apostólica A eucaristia válida A comunhão Com o Papa A comunhão Através do Bispo De cada diocese O ministério Válido Ordenado Então aí subsiste A igreja De nosso Senhor Jesus Cristo Com todo o respeito Que eu tenho Pelos grupos Religiosos Cada um deles Tem que verificar E perguntar A respeito Da própria identidade Mas eu posso dizer Aquilo que nós Acreditamos Aquilo que nós sabemos Da vida Da igreja católica E eu quero aproveitar Para mandar O meu abraço Muito grande No sábado passado Eu estive Na paróquia São Pio X Eu dei O ministério De leitores A 74 candidatos Da nossa escola Diaconal Santo Efraim Parabéns A todos aqueles Que foram instituídos Neste ministério Que se preparam Para daqui a dois anos Serem ordenados Os diáconos Cada etapa Que eles percorrem É muito importante A partir de agora Todo o estágio Pastoral deles Vai ser ligado A palavra de Deus A catequese A formação Das pessoas Um grande abraço Depois no domingo Todos vocês Viveram conosco A grande alegria Da acolhida De Dom Irineu O novo bispo auxiliar De nossa arquidiocese Depois Os bispos todos Dom Vicente Zico Dom Teodoro Dom Irineu E eu E também Estava aqui Dom Mário Bispo auxiliar Emérito de Manaus Nós estivemos Lá no hangar A Santa Missa Dos 50 anos Da chegada Do movimento Dos folcolares Aqui na Amazônia Foi uma celebração Muito bonita Presentes A presidente Mundial Do movimento Dos folcolares Seu copresidente E uma celebração Linda Cheia de testemunhos De diálogo De alegria De oração Que foi feita Durante todo o dia Uma jornada E é claro A Santa Missa Que os bispos Junto com os sacerdotes Nós celebramos Ao meio dia Do último domingo Parabéns Ao movimento Dos folcolares Por esse grande E significativo evento Dessa forma A nossa vida De igreja Cresce Ela vai se estendendo Ela vai se abrindo Cada vez mais Para que as suas Várias manifestações Se expressem E cresçam E assim Nós cheguemos A levar adiante Essa grande tarefa Da evangelização Durante esta semana Nossas atividades Continuam E todos estamos Nos preparando Para a Semana Santa Eu quero recordar Que no próximo domingo Nós temos O Domingo de Ramos Coleta da Campanha Da Fraternidade Vários eventos Em todas As nossas paróquias As duas horas Da tarde Nós vamos sair Lá da escadinha Onde chega A procissão Do sírio Chega a procissão Fluvial Concentração Da juventude A jornada Mundial da juventude Que se celebra Neste ano Em cada diocese Ali O nosso setor Juventude Padre Everson Com as várias expressões De juventude Na nossa arquidiocese E depois faremos Uma caminhada Uma procissão Que vai até a catedral Quando eu celebrarei A Santa Missa A chegada Dessa procissão Às cinco horas Da tarde Toda a juventude De nossa arquidiocese Está convidada Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Amém